Os certificados de aforro não reclamados renderam 2,9 milhões de euros ao Estado em 2023. No entanto, o valor ficou abaixo do registrado em 2021. A lei em vigor dita que os herdeiros têm um prazo de 10 anos para reclamar a posse ou a liquidação dos certificados de aforro após a morte do investidor. O processo de transmissão desses certificados, a quando da morte de um familiar, é efetuado através da instrução de um processo de habilitação de herdeiros que decorre junto dos serviços da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, podendo depois ser entregue em qualquer loja CTT. No entanto, têm de ser os herdeiros a contactar a agência, o que por vezes pode não acontecer, caso, por exemplo, os herdeiros não tenham conhecimento da existência desses investimentos. Caso isso não aconteça, o valor reverte diretamente para o Fundo de Regulação da Dívida Pública, um fundo criado para regular e estabilizar o mercado da dívida. Face ao registrado em 2022, o ano passado, o valor não reclamado aumentou e rendeu quase 3 milhões de euros ao Estado português. O valor ficou, no entanto, abaixo do registrado em 2021, em que foram mais de 6 milhões de euros. Legenda Adriana Zanotto